Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo. Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês esse vídeo aqui, tá? É o PT, que dizem que vai ser o Silent Hill, o novo, né? Mano, eu vi umas imagens, confesso, eu tô com medo. Eu tô com muito medo, vou jogar aqui pra ver, né? E vamos ver aí. Bom, a princípio, deixa eu dar uma olhada aqui, é tudo escuro, a gente acorda nesse quarto escuro. Essa porra aqui, meu Deus do céu, eu tô com medo antes de entrar na porta, hein? Vamos entrar nessa porta aqui pra ver. Eu não sei se isso aqui é bem um jogo, tá? Assim, a princípio também o gráfico é muito bonito, tá? O gráfico é muito bonito. Tô escutando já uns, alguns sons. Tem um relógio aqui, 11h59. Tem nada aqui, olha a sombra, muito bem feita, parece um filme. Continuar andando aqui. Que jogo estranho, mano. Ele tá em português, tá? É, a legenda tá em português. Confesso que eu tô com... Tô com um pouco de receio. Esse corredor aqui, parece nada aí, não? Tô escutando, fechando a porta, tô escutando um barulho no fundo. Nossa, tudo escuro, cara. Tô com medo. Em cada caso, os perpetradores são os pais. A polícia estadual diz que a estrada de homicídios domésticos parecem não relacionada. Oxi. Parece ser o mesmo lugar. Continuar. O cara parou de falar. O rádio, não sei o que era, acho que era um rádio. E o barulho continua no fundo. Mano, confesso que eu estou assustado. Não sei o que tem que fazer. Não tem nada pra fazer. Você não consegue... É, abrir as... As portas, você não consegue... Tá uma barata no chão aí. Que porra é essa, mano? Caralho, mané. Que medo. Será que vai sair um bicho correndo aí? Voltar aqui, né? Não tem nada. Não tem nada pra você... Cara, confesso que eu tô... E o relógio sempre fica ali, 11h59, ó. Cara, eu tô escutando. Abriu a porta do fundo lá de novo, ó. Como é que vai sair alguém correndo de lá de dentro dessa porra? Ih, cara, e agora não vai ficar dando voltinha? Entra na porta, sai no mesmo lugar? Ó o barulho. Ó, e continua o mesmo horário. Ó o barulho, ó. O bagulho é... Ai, caralho. Vai se fuder. Caralho, meu coração tá mil, velho. Tomei um susto na porra aqui. Olha o som. Vamos dar mais uma volta, hein? Não sei se vocês perceberam, no canto direito ali embaixo, ele fica... Dá tipo um save, né? Alguma merda vai acontecer aí. E eu já tô com medo. Veja que o relógio tá no mesmo horário. E aí, meu Deus do céu, viu? Pô, nós pedi a pegar... Pelo menos uma arma. Ai, caralho. Nossa, mano. Ai. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu tô com medo. Aquela porra daquela lâmpada balançando ali. Mano. Que bagulho... Que barulho foi esse? Ai, meu Deus. A porta abriu agora. Fudeu. Olha o som. Uma pá de barato. Olha a musiquinha de terror. Não gosto desse som. Que isso, cara? Estou todo arrepiado. Ai, meu Deus. Que isso? Tem uma criança chorando. Ai, meu Deus. Não dá pra entrar. Caralho, maluco. Que bagulho tenebroso. Caralho, o que tem que fazer? Confesso que eu tô com o cu na mão. É, continua o choro de criança. Tá vendo dali daquela portinha aberta lá. O relógio continua o mesmo horário. Não muda. Todas as portas tudo trancadas. Eu nesse corredor vazio aqui. Não tem nada. Tô com medinho. Tô com medinho. Meu Deus. Caralho, não dá pra entrar. A música. Caralho, mané. Não dá pra fazer nada. Tá aqui no canto aqui pra ver se eu... Mano, não tem nada pra fazer aqui. Tem nada, 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 nada. Olha aí o choro da criança. Tá aqui dentro, mas a porta não abre. Um monte de remédio, chocolate, não sei o que. Telefone fora do gancho. Tem um ursinho ali. Chovendo. Uma barata ali. Cara. Não sei se vocês repararam, mas os quadros da parede aí não dá pra ver o que porra que é. Tão tudo borrado. Caraca, maluco. Que bagulho. Tô me borrando de medo aqui já. Essa porra. Não, se esse bagulho tá assim. Essa parte tá assim. Imagine o jogo mesmo, né. Os caras caro pecharam aí no... No gráfico disso aqui, mano. Cara. Não tem o que fazer. E o Nenê chorando. Já passa de 10 minutos de gameplay. Ainda não consegui fazer nada. Galera, vocês me desculpem aí, mas... Não tem o que fazer. Acho que é proposital mesmo essa parte aqui. Ficar desse jeito aqui. Acho que é pra deixar a pessoa mais estressada do que já tá. E o Nenê continua chorando. Aí, ó. Cê é louco. O bagulho é... Mano, é muito... Macabro, mano. Não tem nada, velho. Nada, nada, nada. Nada. Não dá pra você fazer nada. Você não consegue apertar botões. Nada, 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 nada. Não tem nada. Tô apertando os botões aqui pra ver se faz alguma coisa. Não faz nada, nada. Só tem o vão da porta ali. Mano, não sei qual é que é, mano. Vou ficar aqui no vão da porta aqui pra ver qual é que é. Ai, caralho. Vai se fuder, filho da puta. Vai citar sua mãe. Caralho, mané. Quase me borrei. Vai tomar no cu aí. Porra, de novo. Que isso? Olha o som que tá fazendo agora. Não gosto disso. Ai, que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Tô com medo. Porra é aquela lá. Caralho, maluco. Tô com medo da porra aí. Será que ele vai vir me atacar aqui? Tô com medo. Já fiz até uns crunch. Ai, pagou a luz. Ai, meu Deus. E agora fudeu mesmo. Já tava com medo. Agora, então... Ai, meu Deus do céu. E agora? Pra onde eu vou? Ai, caralho. Aquele bicho tá ali, mané. E eu não tenho nada pra bater nele. Ai, caralho. Eu vou ir lá, mano. Olha aí o som. Zoado, mano. Nossa, tô tudo arrepiado. E agora? Vou ou não vou? Tô com medo. Vou ou não vou ir. Vamos ver que bicho vai dar. Cadê o bicho? Ai, vou passar direto. Ai, meu Deus. Sumiu. Vou dar mais uma volta. Cara, confesso que eu tava com o coração na mão. Ai, caraca, maluco. Vai se fuder, meu. E se o bicho sair daí de dentro correndo? Opa, tem alguma coisa piscando ali. Olha, lanterna. Cadê a lanterna? Nossa, muito escuro, mano. Nossa, mano. Que pago é arrepiante. Jogo do caralho. Vou jogar mais essa porra não, aí. Tem nada aqui. Que que é isso, cara? Dá pra dar um close, ó. Que porra é essa? Não tem nada aqui. Agora eu tô preso dentro de um banheiro. Cheio de barata e um bicho estranho. Olha a musiquinha. Que barulho é esse? Ai, meu Deus. Nossa, era essa coisa que tava chorando que nem bebê. Tô escutando barulhos. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Ai. Ai, caralho. Vai se fuder, mané. Tô com medo. Que porra é essa, meu? Parou. Tô com medo. O bicho também parou ali, ó. Vai tomar no cu. Olha o som. Porta não dá pra abrir. Deixa eu ver se não tem nada atrás de mim, né, meu? Tô com medo. Olha que bagulho zoado. Isso aí é louco, mano. Bagulho zoado, mano. Olha as baratas saindo de dentro da privada ali. Não, é engraçado. Tô preso aqui dentro. Não tem o que fazer. Com esse bagulho estranho aqui, ó. Parece uma placenta. Isso aí não é bebê, né? Um monstro feio desse aí. Jogaram a placenta aí e mataram o nenê. Só pode. E aí, porta? Abre aí pra me sair. Vai, que eu não quero ficar aqui mais, não. Ai. Ai, meu Deus. Caralho, mano. Vamos lá. Tudo indica que eu tenho que dar mais uma volta. Tem nada aqui. A água é muito assustador, mano. Você é louco? Quem tem problema de coração, não recomendo. Tudo apagado. Agora fodeu mesmo. E voltou a porra da musiquinha. Musiquinha não. O cara falando no rádio ali. Olha isso. Não gosto disso. Não estou gostando disso. Tô com medo. Medo, 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 medo. Estamos se aproximando de 19 minutos. E tá tudo escuro. Meu coração está na boca. A porta está fechada. As duas. Tem alguma coisa aqui nessa porra. Caralho, olha aí o som, mano. Meu, eu tô achando que alguma coisa vai me atacar aqui do nada. O que é isso, cara? Mano. De novo. Tô parado no lugar. Não tenho o que fazer. Tô com medo. De um som estranho. O cara falando na porra do rádio. Cala a boca, mano. Você tá me deixando mais apavorado. A porta está fechada. Eu não consigo sair. Eu sei que você vai me atacar. Vou ficar parado aqui pra ver qual é que é. Olha esse som, cara. Dá ripinho. Eu não consigo ver nada lá dentro. Cara, eu tô com medo da porra ainda. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, caralho. Vai se fuder, filho da puta. Vai assustar sua mãe. Sua mãe, caralho. Falei que alguma coisa ia me matar. Ia me atacar, porra. Bom, galera. É isso aí. Vou jogar mais essa porra não. Que eu já me assustei demais. Obrigado por ver o vídeo aí. Falou. E até a próxima aí. Valeu, galera.